Galo, Galo Manhã de treinos intensos nesta quarta-feira na cidade do Galo Ao centro do campo 5, o técnico Oswaldo de Oliveira orientou bastante a atividade Trabalho de controle com uma bola menor, cabeceio a gol e velocidade O tempo que vai ter para treinar, porque vai afunilar muito com essa questão de Copa do Mundo Que vai ficar um mês e pouquinho sem ter jogos oficiais Então é muito bom, é muito importante esse trabalho aí Porque você começando bem, você vai ter uma temporada ainda melhor Então a gente, temos também profissionais de extrema qualidade Então a gente fica feliz, contente com esse trabalho que vem executado Revelado no Criciúma, Roger Guedes estava no Palmeiras ano passado Em 2018, ele vai vestir a camisa do Atlético O atacante Roger Guedes, de 21 anos, chega com um contrato de um ano de empréstimo Assim como o Eric e Ricardo Oliveira, é reforço para o ataque ao Vinegro O jogador foi apresentado oficialmente pelo diretor de futebol Alexandre Galo Não tem nem o que falar do Atlético Mineiro É um time de massa, então fiquei muito feliz com o convite Juntamente do Galo, meus empresários, eu pensei duas vezes de vir para cá E estou muito feliz em receber esse carinho também do torcedor A gente sabe que é um time de massa e como eu falei, o grupo aqui é muito forte Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri